Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Camila e aqui eu compartilho a minha experiência pelo mundo. No vídeo de hoje eu vou levar vocês com a gente pra um passeio de balão aqui em Luxor, no Egito. Vambora? Agora a gente vai descer pra encontrar o guia que vai levar a gente. São 4h20 da manhã e o passeio é pra ver o nascer do sol aqui na cidade. Ó, tá escuro ainda. Olha que gracinha, já tá pronto pro Natal. É lindo aqui, gente. Aqui tem um jardim maravilhoso, né, Mozi? Muito lindo. Tem vários pássaros diferentes. Tem até flamingo. Não sei porquê, mas tudo bem. E ó, tá na hora da reza, amor. Você tá ouvindo? Sim. Gente, o céu tá magnífico. Cheio de estrela. Olha, gente, como é lindo. Muito lindo esse jardim. Eles cuidam bem. O tempo todo tem gente cuidando. Rastelando. Muito lindo. Cheio de passarinho. Cadê os flamingos, amor? Olha os flamingos ali. Ó. Que gracinha. Eles fazem barulho de pato, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. 5.03. 5.03? Eu tenho outra pessoa. Ah, ok. Desculpa, desculpa. Não? Não. Chegou. A gente vai pegar o barquinho pra cruzar o Nilo. Bom dia. Bom dia. Por favor, assista sua cabeça aqui, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Atravessamos aqui o Rio Nilo. A gente tá comendo um pouco de fumaça. Nossa. Do motor. Tem muita gente no balão. São 28 pessoas. Eu tenho um pouco de medo isso. Mas... É isso. Olha que legal, gente. Deu 5 horas da manhã. Vocês estão ouvindo a Reza? Legal a Reza, né? Vocês escutaram? Acho que vocês escutaram. Ah, vamos com ele. Eu não estou respondendo. Escuta. Eu estou aqui. A gente chegou aqui no outro lado do Rio, no East Bank. Agora pegou outra van pra ir. Vamos balar. Chegamos aqui no nosso grupo, a galera. E aqui é o nosso balão. Esse aqui, ó. E ó, já está amanhecendo. São que horas? 5 e meia? 15 para 6. 15 para 6? Shop, shop. Shop, shop. Ó, começou a encher o balão. Yala, yala. Uma alta tecnologia de grandes ventiladores. E olha só. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto